Esse é meu rio O filme é um sucesso, o elenco da melhor qualidade O Tempo e o Vento Cida Moraes esteve lá, direção Jean Mojardin Esse é meu rio Cida Moraes para o Gente Carioca Aqui em downtown, comendo um filme lindíssimo Autografia maravilhosa Eu estava aqui justamente lembrando uma história Uma história de amor Hoje eu digo assim que é um dia de vitória Você conseguir transformar em uma versão cinematográfica Uma obra tão importante, uma obra tão significativa para o nosso país Que é poder fazer o Érico Veríssimo e dar essa versão cinematográfica A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o filme é que vai ficar para a história, com certeza Pensei que o Voz Mercê não vinha mais Capitão Rodrigo, personagem maravilhoso Eu não vou ter um filho Se meu pai e meu irmão nos cobram, eles nos matam Eu pensava muito na minha mãe Que diferente de um personagem, né? Vamos fazer uma analogia? Aquela mulher toda liberta, poderosa É, mas na verdade eu acho que tem essa mesma essência Que a Bianca podia viver os seus desejos E aprender com a vida e aprender errando A Ana Terra não Ela vinha de uma família muito opressora Acho que tem uma coisa muito parecida na essência Agora eu preciso esperar E esperar foi uma coisa que eu aprendi na minha vida Nada como ir ao cinema Ficar totalmente atualizado Com tudo que acontece nesse país No momento de manifestação Um filme lindo, O Tempo e o Vento Vale a pena assistir É contigo, Hesky Esse é meu rio